Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam boas novas, muito bom ter sua companhia e audiência, mas um boas novas no ar. Hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante que você talvez veja muito nas igrejas, de coreografias, de dança, ministérios de dança, mas dança é mais do que uma performance. Assim como música na Bíblia também não é, ah, chegar e cantar, ter talento e ser um bom músico, né? Se você for estudar, talvez, nos primórdios da tribo de Levítico, aí vieram os levitas, tem todo um background, de um preparo e um propósito, de fato, para aquilo. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Se você gosta desse tema, na sua igreja também desenvolve algum ministério assim, preste bastante atenção. Antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu vou para a central de semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André? Tudo na paz, amigão? Tudo sim. Como é que está a movimentação hoje aí? Falando aí em música, que é o tema, a temática do programa hoje, não é isso? E dança, é isso. E dança também. Não muito dança, mas mais a parte de música, um dos novos produtos que a Boas Novas lançou em 2017, foi justamente Preciosas Memórias, não é, André? Isso mesmo. E o nosso telespectador Davi Ramos está passando aqui pelo Boas Novas no ar, para lembrar que Preciosa Memória, nota 10, inclusive... Tá bom, esse programa, muita gente tem falado dele, onde eu viajo, todo mundo... Ah, eu canto junto. Portanto, na verdade, relembrando aqueles grandes clássicos da música cristã, todo mundo gosta, né, pastor Ronaldo? Isso mesmo. Inclusive, André, ele mandou uma palhinha aí, só que não dá para a gente colocar aqui no ar. Aí ele cantou... Olha, o Zé de Paulo é que se prepara, hein, rapaz? Ele é um concorrente aí. Ele canta bem mesmo? É tipo meme? É, é um negócio meio meme aí, né? Ok, entendi. Davi Ramos, um abração, tá certo, meu irmão? Vai treinando aí, quem sabe você canta um dia aqui no Preciosa Memória, hein? Tudo é possível, boas novas realizações também. E, André, e ainda, André, a nossa querida semeadora Madalena Pinto, de Campo Grande, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, mora ali perto do Mendanha, ela também aí é semeadora e ela teve que atualizar o seu dado cadastral, apresentar aqui o seu CPF, né? Porque ela gosta de semear através daqueles tradicionais carnês, através de boletos bancários e aí tem essa obrigatoriedade. Que Deus abençoe a Madalena e a todos os nossos semeadores. Gente, os contatos no ar, as formas de contribuir, de participar desse projeto, vamos estar passando aí durante todo o programa no seu vídeo. Liga pra gente, vem semear. Vem semear. Depois pega esse áudio, sim, professor Ronaldo. Vamos ver se a gente coloca, se você está nos assistindo, gosta de alguns programas, principalmente de Preciosas Memórias, que estreou há pouco tempo, pode mandar cantando aí uma música, se não for tão bem, a gente cria aí um quadro Memórias Não Tão Preciosas assim, coloca um pouco nesses áudios aí. Professor Ronaldo, um grande abraço, obrigado pela sua participação, tá bom? Todos os semeadores, muito obrigado por contribuir com a Rede Boas Novas. Precisamos muito da sua parceria e ajuda nesse fim de ano, principalmente, que é muito complicado. E claro, em 2018 nós temos muitos projetos e desafios, queremos contar com a sua fidelidade. Eu vou para o rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Olha, uma alegria muito grande receber para a gente falar um pouco sobre o Ministério de Dança, qual é o propósito e a importância disso, tanto na Bíblia quanto hoje na igreja. para falar um pouco sobre isso, eu estou recebendo a Victoria Mofato. Victoria, Victoria, você não... Às vezes, eu quero ser obrigado pela sua presença, tá, querido? Amém, glória a Deus. É Victoria. Victoria Mofato. Beleza, não esqueço mais. Amém. Errei na introdução quando eu falei, a gente às vezes... E quem está na igreja entende muito bem isso. Cantar, porque é uma coisa que às vezes está mais em evidência, não é só performance. Exatamente. Bíblicamente não é, né? Só quem poderia adorar através de cantos e de louvores no templo, no tabernáculo, tudo, era quem vinha de uma tribo específica que era de Levi, por isso são os levitas, até hoje a gente fala os levitas, né? Mas a dança e o louvor, a música, tem um significado muito forte na Bíblia. Não pode ser diferente na igreja, né? Não pode ser diferente. Tem muita... A dança, né? Tem muito tempo já que ela tem sido muito banalizada dentro das igrejas. Vou falar da dança porque... Perfeito, claro que é. O que é? Onde que você... Está sendo muito banalizada. Muita gente fala que não tem como, através de uma dança, pregar o evangelho. Só tem como pregar o evangelho através da palavra em si. E tem muita gente que diz, mas a dança é só um momento onde vão pessoas lá na frente, fazem movimentos bonitos, levantam braços, pernas e somente isso. Sendo que a gente passa a entender que existe a diferença do dom e existe a diferença do talento. A palavra de Deus fala sobre o dom, os dons que são distribuídos pelo Espírito. Então, há diferentes tipos de dons. Então, você tem aquele dom específico, né? Que o Senhor derramou sobre a sua vida através da manifestação do Espírito. Porém, você tem o teu talento. Então, você tem o talento de cantar ou você tem o talento de dançar, seja lá o que for. Você pega o dom que você tem e você executa ele em cima do teu talento. E é exatamente isso que pode acontecer através de uma dança. Através de uma dança você pode profetizar. Através de uma dança você pode curar. Através de uma dança pode haver sim a libertação. Mas precisamos entender que não existe o profeta, no caso da dança, mas existe o profeta que dança. Então, se você é uma pessoa que é cheia da presença do Senhor, cheia da manifestação do Espírito na sua vida, tudo o que você faz para o reino de Deus vai ter resultado. Esse dom que talvez você tenha e se desenvolveu no ministério, ele começou como e quando? Então, no caso, desde que eu sou pequenininha, né? Não vou dizer berço evangélico, porque não existe o berço evangélico em si. Vai na loja, querida, me dá um berço evangélico. Mas nasceu num lar, num lar onde os pais eram cristãos. Eu dou glória a Deus, que hoje eu sou quem sou em Deus, porque eu tive pais que me instruíram da maneira certa. A palavra de Deus fala que o pai deve encucar na mente da criança realmente o caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Então, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu descobri a minha identidade em Deus, quando eu entendi quem eu precisava ser em Deus, quem eu precisava ser em Deus, que eu não estou nessa terra para ocupar um espaço inútil. Eu estou nessa terra para fazer a diferença e para cumprir um chamado ao qual o Senhor colocou na minha vida. Então, como eu sempre gostei de esporte, como eu sempre gostei da arte, eu vi que o Senhor me chamou. A dança, quando eu olhava, era uma coisa que começava a queimar no meu interior. Sabe, uma coisa... E lágrimas começavam a descer dos meus olhos. Eu falava, peraí, Senhor, o que o Senhor está querendo? O Espírito, Ele testifica aquilo que Ele quer dentro do seu coração. Isso começou a ser testificado dentro de mim. Sendo que eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, se o Senhor está me chamando através da dança, eu não quero que seja apenas movimentos bonitos, mas eu quero que a dança cause efeito. Eu quero viver aquele versículo que Jesus falou assim, ó, eu vou, mas vocês que estarão aqui poderão fazer milagres ainda maiores. Então, o que tem acontecido hoje com o Ministério de Dança Louvão na Terra, é que por baixo, por trás de todo esse movimento, de toda essa ação artística, existe uma base. E essa base se chama Jesus Cristo. Nós estamos firmados nessa rocha. Então, é por isso que a gente passa, sim, por dificuldades, por aflições, momentos difíceis, mas você vê que é um grupo, é um ministério muito bem estabelecido em Deus. A gente não somente sobe no altar para poder fazer uma dança bonita, mas tem... A consagração, tem a separação, nós ensaiamos três vezes na semana, quatro horas de ensaio por dia, mas nós não faltamos um culto na nossa igreja, nós não faltamos nenhuma consagração, nós temos os estudos bíblicos, então, por trás de todo o movimento, tem uma vida de consagração, que chama a manifestação do Espírito. E isso começou junto com a igreja em si, né? Isso, isso mesmo. Eu estava falando um pouco com esse chamado mesmo de Deus, que eu acho que hoje deve-se refletir em várias igrejas que entendem vocês como um bom parâmetro disso que nós estamos falando. Não é uma apresentação ou uma performance para encher o palco e parecer bonito para quem assiste, mas tem um propósito mesmo de cura, de profecia, de adoração. Exatamente. Eu já tive em cultos, que eu olhava assim, eu vi uma ou outra situação, mas era com tanta entrega que você sentia de fato o que você está falando, né? Você não via que era uma coisa necessariamente, é coreografado, mas não era coreografado, ela entregava, adorava, assim como ela adorava levantando a mão, outra pessoa dando glória a Deus, ela adorava através dos movimentos corporais dela, incendiou todo mundo. Esse é um pouco da visão, dança e coreografia, que é uma coisa muito normal nas igrejas hoje, coreografia, faz parte também desse mundo, é isso, mas é necessário ter mais do que só coreografia. Vamos ensaiar? Vamos. Você faz uns ensaios lá, todo mundo decorou a dança, decorou, tchau. Não é isso que você está falando, não é disso que nós estamos falando, que as pessoas fazem, né? A gente está falando exatamente da dança da arte, mas com um efeito. Até um testemunho que eu tenho para contar, assim, hoje o Ministério de Dança Louvão na Terra é um ministério que está com bastante ênfase, assim, no caso, né? Então, a gente nunca quis ser conhecido, nunca foi algo que a gente falou assim, a gente quer buscar, vamos ser famosos, vamos ser conhecidos, vamos bombar. Foi uma coisa que foi sendo gerada com o tempo. Quando a gente foi ver, chegou um vídeo nosso, que é um vídeo Nunca Pare de Lutar, que chegou a mais de um milhão de acessos. Aí a gente, o que está acontecendo? Aí a gente foi começando a ver o testemunho, as pessoas começavam a falar para a gente, Vitória, eu não sei o que acontece, mas quando eu assisti esse vídeo, causou um efeito que o meu casamento mudou, o meu relacionamento com a minha filha mudou. Situações até de muitos pastores que foram no nosso evento, que a gente tem um evento que é o Espada na Face, que abrange dança, teatro, louvor, tudo isso. Pastores de outras igrejas vêm para esse evento e eles falam assim para mim, já chegaram muitos dando testemunho, Vitória, eu nunca dei crédito à dança dentro da minha igreja. Sempre foi uma coisa muito comum, mas eu encontrei algo diferente aqui. E eu estou saindo desse lugar aqui, decidida a levar o Ministério de Dança da minha igreja a ter esse resultado que vocês têm sido. E isso tem sido uma coisa muito linda. Vamos conhecer um pouquinho, tem um trecho de um vídeo aqui de uma das ministrações do Ministério Louvor na Terra. Veja só. Tchau. 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 E você vai ter vídeo, jogo, ensinamentos, histórias. Veja só o vídeo. Olá, tudo bem? Eu sou o Tito. Já imaginou seu filho fazendo uma viagem incrível comigo pela palavra de Deus, com muita diversão e interatividade? Isto já é possível aqui, no Gospel Kids, o mais novo e completo aplicativo infantil cristão do Brasil. Para crianças até 6 anos, eles têm muitos vídeos, brincadeiras, jogos, músicas e atividades lúdicas que vão ajudar no crescimento espiritual e no aprendizado dos seus filhos. Para baixar é muito simples. Basta acessar a Play Store do seu smartphone Android. Os pequenos vão amar explorar os 5 universos de um novo mundo comigo. Apenas para celulares Android, qualquer informação é www.gospelkidsapp.com para você saber um pouco mais, mas se tem música, atividade, olha, baixar e dar no mão do seu filho, você vai ver. Ele sozinho, ele vai desvendar tudo, assim como se estivesse já conhecido há anos. E você vai gostar muito porque ele vai aprender tudo o que tem a ver com a Bíblia, as músicas, as histórias, algo para edificar muito a sua família. Voltando para a nossa conversa, a gente estava falando sobre essa questão de usar artes e tudo. E muitas igrejas, eu entendo, que começam a enxergar em vocês um patamar interessante. Olha, aquilo é uma referência de como a gente deve implantar o Ministério de Dança. Porque eu vi ali, o Congresso, vocês têm um Congresso de vocês de dança, de artes, ministração da palavra. Muita. Basamento bíblico para tudo aquilo que é feito. Vocês hoje têm treinamentos, vocês se abrem para isso, para outras igrejas entrarem um pouco no dia a dia, conhecer como vocês desenvolvem, ou é só através desse evento anual? Então, nós temos lá na nossa igreja, nós temos uma sala, na parte de cima, onde todos os dias da semana nós temos aula de dança, onde pessoas do nosso Ministério externam para eles aquilo que a gente tem vivido, aquilo que a gente tem aprendido, não somente movimentos bonitos, mas também a base do movimento, para que tudo isso tenha manifestação do Espírito. Então, pessoas de muitos lugares vão para lá e fazem essa aula com a gente toda semana também. E esse Espada na Face aí, são três dias de Congresso, que a gente tem uma vez no ano, no caso, esse ano vai ser em setembro, 7, 8, 9 de setembro, e são três dias... De 2018. Isso, 2018. Três dias, assim, onde tudo isso é esclarecido de uma forma muito, muito, muito bacana. Tanto no teatro, como na dança, como no louvor, sendo que a palavra, é como a gente vê na própria Bíblia, quando diz, a verdade que liberta. Então, a gente traz tudo isso, mas com a base de tudo, o principal de tudo, dando ênfase à palavra de igreja. Se as igrejas, pastores, líderes até, né? Quer um intensivão? É o Espada na Face, de 7, 8, 9 de setembro de 2018. Agora, se você tem urgência e tudo, acho que a gente colocou os contatos que estão aparecendo da Vitória e do Ministério na sua tela, para você querer, olha, faça um congresso, talvez, na sua igreja, leva eles para lá, leva a equipe para lá, porque não só a questão da apresentação do movimento, mas fica um dia, dois dias para dar aula, dar cursos sobre isso, porque, gente, eu acho que tudo que tem a ver com o Ministério, e aí que tem a ver com artes, porque para mim, música não é diferente da dança. É uma expressão artística, e é uma expressão artística, né? Requer um preparo diferenciado, requer um propósito. Então, quando uma pessoa canta, não é para a gente ficar, olha como esse cara toca a bateria bem, olha como a voz dele é bonita. Se a impressão das pessoas no culto é essa, está errado alguma coisa. Verdade. E, às vezes, não é porque você canta bem, é você, Deus, usa o meu talento, mas quando as pessoas olhem para mim, eu não quero que elas olhem para mim. Enfim, é que nem eu falo um pouco, eu brinco muito com um exemplo muito interessante da estrela, quando Jesus nasceu, e a gente está, o Natal está aí, né? A estrela estava lá, mas ela apontava para alguém. Então, quando o nosso talento, essa estrela aponta, ah, esse cara é uma estrela, olha como ele canta bem, aponta para ele mesmo, alguma coisa está errada. Por isso que eu acho interessante. Isso só vem, gente, com entrega a Deus, porque é Deus que vai fazer o ouvido, o olho das pessoas olharem para você e isso apontar para ele. Não tem o que a gente possa fazer se não buscar a Deus para que ele faça esse tipo de mudança. E na dança é um pouco isso, né? As pessoas têm que ver aquilo e, no final, têm que falar assim, olha como a Vitória dança bem, uma grande líder. Não é isso. Eu acho que isso, talvez, seja parte do que você ministra, né? Exatamente. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja toda a coisa. Quantas pessoas tem hoje? O Ministério já tem muito tempo já, 15 anos. Sendo que, no caso, vão entrando pessoas novas. Vai renovando, ok. Isso. E a gente tem hoje uma faixa de 23 pessoas no Ministério. Tem mocinha jovem, qual é a mais jovem e qual é a mais velha? Não, a gente tem... Ou tem isso, não. É nessa idade, mais ou menos, ou tem umas irmãzinhas velhinhas que gostam também do negócio? Que gostam. Que legal. Mas nós temos tanto crianças como adolescentes, como jovens, como adultos, mamães também. Que legal, que legal. Mulheres já que engravidaram, tiveram filhos, mas nunca desistiram ali do seu chamado... Leva o filhinho para o ensaio, aí a filhinha já... Não tem jeito, é normal isso, é natural isso. Exatamente, a gente tem vivido isso. A gente vive uma coisa muito linda. Assim, hoje, cumprir meu chamado não tem sido algo hoje mais sacrificante para mim. É uma coisa, é um prazer saber que a gente está no centro da vontade de Deus e fazendo algo que gere efeito para o reino dele, porque é isso que está precisando. Muita gente que faz muita coisa linda, mas é pouca gente anunciando a verdade, a verdade que liberta verdadeiramente. E isso tem sido hoje a nossa principal motivação. E não é algo... Eu tenho falado muito isso, a gente tem visto, principalmente na mídia e nas artes, o ataque de Satanás contra as famílias. Verdade. Mas é muito fácil a gente falar, gente, não assiste a CTV, não veja essa dança, não veja isso, mas a gente não tem alternativa também para dar para as pessoas. Olha, ao invés de fazer isso aqui, faz isso. As artes, principalmente, são coisas que o diabo domina muito bem, porque ele era o grande talento dele, o talento dele era voltado para isso. Como que a cabeça de João Batista foi retirada? Foi através do quê? Uma dança da filha de Herodias, uma dança sensual, que levou a ele, pode pedir o que você quiser, porque eu te dou, pode pedir. Foi justamente na mãe, que já era contra João Batista, porque o João Batista falava a verdade, que ela não deveria estar casada com ele. Resumindo, filha, perde a cabeça de João Batista. Uma dança, hoje, ela trouxe efeito para o mal, então ela também pode causar um bom efeito para o reino de Deus. Como tem também, a gente tem ideia, a Bíblia era composta de várias situações, dança então, principalmente na cultura judaica, é algo tão forte, se você vai para um casamento de judeu, é três dias de dança, tem um significado muito grande. E não é só a performance, é o que está, de fato, por trás e o que isso traz. Mas eu acho tão interessante quando igrejas, como o ministério de vocês fazem, de, André, não é só um pessoal que ensaia para dançar durante uma música. É um ministério com um foco muito específico e muito claro. Sabe o que eu acho interessante? Muito claro, isso é muito interessante. E as pessoas falam assim, mas não tem necessidade de eu ensaiar, não tem necessidade de eu fazer aula, porque o Senhor, Ele conhece o meu coração. Então, vamos imaginar agora uma pessoa falar assim, não, o meu chamado é tocar um violão, você é do ministério de louvor. Imagina, pega o violão e sai tocando. Cadê as notas? Cadê a harmonia? Cadê aquilo que precisa acontecer? A pessoa vai ouvir aquilo. O cara pode ser cheio da unção, mas se não tem ali todo um preparo para isso, tenho com certeza, Deus é um Deus de excelência. E pelo profissionalismo que eu vi de vocês, não tem aquela do cara ficar olhando de ponta de olho para querer imitar. O cara se pede porque é violento o negócio, tem pirueta e tu esticarpado, não sei o quê. Tem bastante, todo mundo lá se esforça para realmente ter as aberturas necessárias, fazer os movimentos com amplitude, tem todo o profissionalismo também por trás, porque a palavra de Deus fala, adorar o Senhor na excelência da sua grandeza. Então é isso que a gente busca. O Ministério do Louvor na Terra hoje está localizado onde, Vitória, para a pessoa que quiser procurar, conhecer o papel? O Ministério do Louvor na Terra, ela fica em Bangu, na Rua Agrícola, 144. É um pouquinho distante, bem escondidinho, mas assim, lá é um lugar, uma igreja, graças a Deus, que tem uma base em Cristo, vivendo essa verdade dia após dia. E quem quiser ir lá para poder estar fazendo essas aulas, quiser estar trocando experiências, porque a gente não só dá, não, a gente também recebe muito, muita gente que vai para lá. E quem quiser, está convidado. Estou convidado, ela deu o endereço, está para ser na sua tela, Instagram, os contatos digitais também, para você seguir, acompanhar. E se quiser fazer um link aí para, talvez, o seu Ministério, a sua igreja, vocês querem desenvolver mais essa parte e não sabem como, até porque não tem muita gente que trabalha especificamente nisso, talvez, acho que a primeira vez que eu vejo alguém, André, é um foco muito central, muito claro nisso, e acho isso fantástico, você pode procurar Vitória e o pessoal do Ministério da Igreja, para você ter um acompanhamento e uma amplitude maior naquilo que você faz no Ministério da Igreja. Vitória, obrigado pela sua presença, tá bom? Glória a Deus, eu quero agradecer a sua oportunidade. Toda a igreja, parabéns que Deus continue usando vocês. Glória a Deus. Nessa arte tão bonita, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe, até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.